Nazir acumula experiência de 34 anos trabalhando como açougueiro. Durante esse período ele conta que sempre dependeu do matadouro municipal para comprar a carne que vende aos seus clientes. E segundo ele, nunca teve qualquer tipo de problema. Eu não tenho dito reclamação que eu soubesse de nenhum açougueiro que é proprietário. Nazir não está satisfeito com a definição de um prazo para o matadouro encerrar suas atividades. Ele acredita que a partir do ano que vem as carnes virão do frigorífico de Poços de Caldas. E devido a custos com transporte, o preço deverá subir para o consumidor final. A partir de janeiro, o que estiver custando em dezembro, janeiro vai subir de 15% a 20%. Porque esse custo do transporte para levar e transporte para trazer é alto. Hoje o quilo do colchão mole que custa 13 reais deverá passar para valor próximo de 15 reais e 60 centavos. Nazir destaca ainda que os pequenos produtores de suínos e bovinos também serão prejudicados. Infelizmente na nossa região nós não temos grande produtor. Alguns que produziam um pouco mais deixaram de produzir. Apesar das desvantagens destacadas pelo açougueiro, o secretário de meio ambiente do município conta que o fechamento do matadouro é justificável. O nosso matadouro estava completamente irregular, quer na questão de meio ambiente e na questão sanitária também. Além dos problemas ambientais e o problema sanitário, existe o problema legal. A concessão já está vencida e todas as concessões vencidas, não renovadas até 31 de dezembro, devem ser encerradas. E nós infelizmente não podemos fazer nova licitação, pois o matadouro não está em condições de uso. Quem mora próximo ao matadouro reclama do mau cheiro. No ano passado, inclusive, o local foi interditado por oito dias. Enquanto continua em funcionamento, a vigilância sanitária fiscaliza para garantir a qualidade da carne que sai do matadouro e é colocada à venda nos estabelecimentos de Guaxupé. O que compete ao município é simplesmente fazer a inspeção nos açougues e verificar a origem da carne. Então, como que a gente faz isso? Através do comprovante de inspeção veterinária que é emitido por médico veterinário que fica no matadouro. E se hoje a vigilância sanitária do município já tem bastante trabalho para fiscalizar a procedência das carnes que chegam aos açougues de Guaxupé, esse trabalho de fiscalização deverá ser intensificado muito mais a partir do ano que vem com o fechamento do matadouro. A partir de janeiro agora nós vamos estar intensificando essas fiscalizações, mas infelizmente se tiver lá uma carne sem procedência nós vamos ser obrigados a apreender para cumprir a lei.